E aí povo bonito, povo do canal, simbora ser feliz. Pessoal, é o seguinte, o canal é Keyleleon, é claro, mas o objetivo é ajudar você a descomplicar a vida, ser um pouquinho mais feliz. Minha gente, eu quero deixar umas coisas claras. Às vezes eu posso parecer contraditória, porque eu viro para o homem e falo, Ei amigo, já dei conselhos aqui que eu falei que não é bom você dizer frases prontas. Mas aí entra um parceiro aqui no canal e pede, professora Keyleon, pelo amor de Deus, eu não sei o que falar com a mulher. Eu morro, não me vê ideia, me dá uma frase, não é um pensamento. Aí eu vou lá e crio algumas frases que eu acho interessante para você abordar a mulher. Gente, nada do que eu falo aqui é algo assim, genérico, que vai funcionar com todas as mulheres. Mas é na boa intenção e eu acredito que funciona com a grande maioria. Então, precisei esclarecer isso aqui. Para esclarecer o tema do vídeo de hoje. Como fazer um ficante virar um namorado apaixonado. Pessoal, vou contar uma coisa para vocês. Eu nunca fiquei na minha vida, só namorei. Então, vocês me mandam as perguntas assim, que é de matável. Então, eu fiz algumas pesquisas e vou dar aqui algumas sugestões, tentando atender a galera aí que está me pedindo. Professora, eu quero namorar aquela mulher, mas ela só pensa em mim como ficante. Então, primeira sugestão que eu dou para você aí. Jogue limpo com a pessoa sobre os seus sentimentos. Chegue para essa pessoa que você fica constantemente e fala, eu estou gostando de você. Eu quero namorar você. É tão bom ficar com você, é tão maravilhoso que eu quero repetir isso um monte de dia. Então, agora eu quero ser seu namorado. Então, fale isso de peito aberto. Coração sincero, na lata. Eu acredito que a pessoa vai gostar. Se ela fica com você, é que é bom, né? Bom, vamos lá. Não sufoque para não ser sufocado. Então, nada de sufocar. Está ali grudada, mandando mensagem de manhã, tarde de noite, 5 horas da manhã, acordou, não dormiu de madrugada, está mandando mensagem. Espera aí, gente. Deixa a pessoa sentir saudade. Evite o apego precipitado. Mulher é terrível para isso. A mulher vai para a balada. A mulher está carente, vai para a balada. Primeiro, ela vai para o lugar errado. Homem e mulher, quando vai para a balada, precisa compreender que a balada é um lugar de pegação. É um lugar que você vai para desafogar a mágoa, né? Pelo que eu entendi, que as pessoas vivem dizendo. Balada é um local onde você vai limpar, dar um beijo, um pega, um aperto, uma coxa, uma carência, um cheiro no que eu gosto. Mas aí a mulher, que é um namoro sério, vai para a balada. Aí ela se apega. É o amor da minha vida. Aquele homem incrível, meu Deus do céu. O cheiro daquele homem, entendeu? Me jogou na parede, me chamou de lagartixa, fiquei doida. E aí acha que aquilo ali é o príncipe encantado. Primeiro você foi para o lugar errado. Então, muito cuidado. Não saia se apegando, assim. Logo no início. Ficou com a pessoa uma noite, já está doida. É um namorado da minha vida, é a mulher da minha vida. Então, muito cuidado para você não passar o carro na frente dos bois. Confie sempre em você. Um erro grande que a maioria comete é exatamente o de não acreditar que é capaz de virar o jogo a seu favor. Então, confie no seu taco. Entendeu? Confie em você mesmo. Tenha paciência e objetividade. De nada adianta querer que uma coisa aconteça se você não estiver preparado para isso. Você quer um namoro sério? Você quer namorar? Você quer um relacionamento sério? Então, esteja preparado para isso. Acabou esse negócio, está ficando aqui, fica ali, fica ali, fica lá. Então, você quer uma coisa estável. Então, chega para a pessoa, fale para ela, batalhe por isso e não fique se iludindo. Se a pessoa deixar claro que não, que é só uma ficada e tal. Então, meu querido, não insista não. Você já viu com a pessoa que não vale a pena. Porque se você quer algo sério e a pessoa não quer, vocês estão em situações diferentes de vida. A pessoa quer aventura, você quer estabilidade. Então, procure alguém que queira a mesma coisa que você. Tá? Tem gente que quer estabilidade e só procura aventureiro. Aí, só acha pessoas que querem aventura. Aí, depois, sai falando, ah, é porque mulher só quer dinheiro. É que mulher só quer carro. Não, meu querido. É que aquela mulher que você está querendo ter um relacionamento estável, ela está no momento de aventura. Tem mulher que é a mesma coisa. Que fica procurando homem aventureiro. Ela arranja os homens aventureiros querendo coisa estável. Se você quer estabilidade, você tem que procurar homens que querem a mesma coisa que você. Então, você não encontra homens que querem estabilidade. Aí, você sai falando, homem não presta, é tudo safado. Não tem homem estável. Você tem que saber o que você quer. E se você está encontrando a pessoa certa, você pode estar encontrando pessoas que estão em outros períodos de vida. Então, pessoas que querem aventura, tem que procurar pessoas aventureiras. Pessoas que querem estabilidade, tem que procurar pessoas estáveis. Eu espero ter ajudado você e contribuído para a sua felicidade. Beijo na loura. Deixa o seu likezinho aí. Fortaleça o nosso canal. E se embora e ser feliz nessa vida.